E aí galera, beleza? Bartola na área com mais um vídeo mais, um gameplay, trago pra vocês hoje UEFA Champions League Barcelona Internacional, ele é a Inter, é, modo estrela, vamos fazer esse jogo em Inter Ah cara, eu não tenho pra dizer pra vocês né, que jogo né, que jogo tem que ser e vai ter que ser porque é o nível dos jogadores que estão em campo, Romero, Lukaku, Godin no Inter pra reforçar aí o time italiano, do outro lado tem o Messi, tem o Antonini Griezmann e essa atmosfera aí, olha que legal, o estádio, bem-vindos ao campeonato Hoje é a estreia da nova edição da maior competição de clubes da Europa que envolve algumas das mais tradicionais equipes do mundo e conta com a participação de grandes craques do futebol mundial É agora, fase de grupos, que os times mais bem colocados nos campeonatos mais que um clube, né, é um clube vitorioso, um clube que grandes jogadores vestiram nessa camisa Muitos inscritos impediam esse jogo, pensaram que eu não ia trazer talvez isso é óbvio que é um tipo de jogo que não precisa nem impedir galera que se vive aqui nessa partida com muito prazer Ainda mais essa semana de Libertadores do Champions League, só jogão Dei uma paradinha aí na Master League porque realmente só jogão pra simular né Isso aqui já é obrigação E dois times bem licenciados, bem atualizados Chegou a hora, a competição mais esperada do ano volta prometendo ainda mais emoções É melhor ficar ligado hein, pra não perder nenhum grande lance Milton, esse é aquele momento que você vai apertando todos os botões do seu controle do seu joystick, sei lá o que, pra pular o que eu tô falando pra ir direto pro jogo Aí tá a escalação da Inter de Milão O Barça não joga em casa, outro jogo eu gravei e foi com o Dortmund vs o Barça Então eu não cheguei a jogar com o Barça E agora Uma batida com eles Cara, deu nada que eu queria acontecer, eu queria tocar bola pro Messi Que belo bote que piquei hein cara Que matada de um peito do Messi Arthur Olha a bola do Barcelona Chute direto De Jong Foi a matada, o domínio né, o domínio e o passe né, o Messi ali muito bom Já a primeira chegada do time da Espanhol Martínez ficou com a bola na tentativa da enfiada É, não foi aquele passe maravilhoso né, facilita a defesa Bola enfiada entre a marcação Recebe o Messi Olha o chute Ó Muito difícil né, cara de tirar a bola do Messi Eu costumo jogar geralmente Um pouco pro Barcelona Mas é um time que tem um diferencial absurdo Principalmente pro Messi Vai tentar o lançamento Atual campeão mundial Não, atual campeão mundial não Então, atual melhor do mundo né O jogador melhor do mundo Campeão mundial tá devendo Messi Olha lá que bola pro Suárez Que defesa do goleiro do Inter de Milão Fez uma ponte bonita E mais uma vez em vertical Entra o Barcelona jogando Tocando bola com muita qualidade Que bola hein, cara Defesa de mão trocada do goleiro Hanagovic Comemora porque realmente A bola mais aberta Inverte a bola com o Verde Alba Falava o Griezmann Agora foi realmente um futeio muito mal, cara Que beleza Marcação cerrada em cima Sem dar espaço O cara conseguiu ainda finalizar Há uma Um toque de bola envolvente né O Barcelona A gente consegue tocar com muita qualidade E há um domínio muito bom aí Em cima do Inter de Milão Falta a gente Concluir uma boa bola aí Quem sabe faz o primeiro gol já Tá madurando o gol Não conseguiu fazer a bola Passar por ali E tolou bem o lance Mas passou mal a bola Porque ele saiu bem Jogou a bola lá pra frente As pontas parecem ser A grande jogada até aqui Nem sempre é o melhor caminho Agora aí roubaria do Arthur Foi legal Mas o passe Que não condiz aí com Mais uma vez o Piquet Olha que passe bonito do De Jong Como trabalha com muita qualidade O Barcelona Tudo de primeira Aí já Exagerei na dose né 29 minutos Camp Nou lotado E os jogadores Bateram com a cabeça Duas vezes ali O Jordi Alba Levanta Tá muito bem no jogo O Jordi Alba não Tá meio Esquisito aí Vamos ficar espertos Com o Jordi Alba Olha a esquerda ali Olha que bola bonita Que bola Invertida Tentou passar O Nepe Sem medo Tá conseguindo tirar a bola Na hora certa Tá faltando só Aquele passe Pra poder concluir Um contra-ataque Tá morrendo no meio do caminho O contra-ataque Deixa eu cabrichar um pouquinho nisso Mano a mano Mas perdeu a bola E que Messi 40 minutos Inter diminuindo Tocou a bola Distribui Vem o passe Faz a potenção De um La Samoa Tentou fazer a jogada Com muito capricho Ali o jogador Bom Termina o primeiro tempo Um primeiro tempo Bastante Defensivo Do lado do Inter Mais ofensivo A gente tem o posse de bola A gente tem o gol Mas Soube se proteger muito bem O goleiro defendeu Bem demais também E vamos ver se a gente consegue Distribuir melhor Até pode ver A movimentação Nossa Bem A movimentação Bem equilibrada Deles que foi muito Pela direita Para se a gente consegue Fazer o gol Apita o árbitro Bola em jogo Vamos para o segundo tempo Toda jogada Com muita qualidade Com muita qualidade O Dible Só que de direita Não é a do Messi De direita Não é a do Messi Tô ligado direto Com o Soares Qual a marcação Retranqueira E defensiva Como é o Inter De melhor No caso de ligação Direta Assim não vale Não dá certo Tem que fazer Essa bola se movimentar E tentar trabalhar Com umas qualidades Pode até entrar Uma bola ou outra Mas é difícil Sou muito aplicado Com parte defensiva Ainda bem ele Olha a velocidade Do Messi Ele tá em outra Em outra velocidade Em outra velocidade Agora esse goleiro Tá de sacanagem Com a minha cara Que isso mano Arthur Arthur Eu vou tirar o Arthur Ele tá errando muito Tá me irritando já Vou botar O Rakitic Pra jogo Passa do limite Os erros Passa do Arthur Ali Ele até que pensou Bem na jogada Mas a execução Não foi boa A tentativa Era boa O passe Errado Lançamento Por entre a defesa Nelson Semedo Gesebe Messi Mais uma pra ele Em diagonal Mais uma pra ele Em diagonal A defesa Do goleiro Não vai liberar Pro Messi Hoje Vocês falam Por que não toca A bola pro Suárez Porque o Suárez Tá puxando em diagonal A marcação Por isso que tem um Consigo clarear Pra bater pro gol Só falando muito bem Esse lado aí Do Messi Com o Suárez Do outro lado Com o Gries Mas não tem tanta facilidade Como ele entrar Olha a bola do Inter No travessão Lukaku A primeira chegada Do Inter Já precisa Que faz o gol Aí a gente bota Aquela regra De quem não faz Leva né Olha que bola 69 jogados Começa a soltar O Inter Nacional de Milão E aí Inter Vem pra cima Falta cobrada Pelo alto Gol Olha o gol Olha o gol Do Inter De Milão Ao 72 Depois de uma partida Incrível Do Barcelona Defesas Que fizeram Praticamente Impossível Fazer o gol Do Inter Por causa do goleiro E aí Uma bola aérea Uma jogada Aparecendo Aparentemente Inofensiva O Inter De Milão Faz o gol Faz o gol E vai provocar Torcida Do Barcelona Saiu Primeiro Zero Do placar Um a zero Olha eu até Queria ter o salário Do técnico Desse time Dos jogadores Também Mas eu não queria Estar na pele Dele agora E se ele Manda os caras Pressionarem lá Na frente E toma um gol Na saída No contra-gol E se ele Manda o time Recuar E também Leva o gol Qualquer decisão Pode ser um desastre O Flores Não ganhou em uma Para ele Decente Eu vou te falar Cara Aquela regra É clara Quem não faz Leva Isso já acontece Tantas tentativas Tantas jogadas Boas Tantas também Defensas do goleiro Porque vou te falar De jogadas que eram Perfeitas O goleiro defendeu E aí os caras Matam uma Para a minha área E metem o gol Aí começa a cobrar A rodo Falta disso também A rodo Agora vem para a área Com Brozovich Que defesa De Ter Stegen Uma bola Muito difícil A primeira falta O de Soares Lembra que ele vai Tomar de gato Aí ele pensou Vou botar o cara Para correr O deus O deus O deus O deus O deus O deus Caraca Mano Griezmann Mamã Hoje no jogo Que isso Bonzinho Os vizinhos De Manos É o meu primeiro jogo Com o Barcelona O que me frustra Não é perder O que me frustra Não é conseguir Marcar um gol O que me frustra O que está me frustrando Nessa partida Não é perder Não é perder Coisas do futebol Não é conseguir marcar Um gol no time do Inter Vem Arthur Vidal Tanta estava lá em cima Griezmann Griezmann escondido Por baixo Em vez de aparecer Se aproximar Não conseguiu Uma aproximação decente No segundo tempo Com o Griezmann e Soares Nenhuma E terminou assim Me completamente Me sinto Completamente Inofensivo Não é aquele começo ideal Mas tem ainda como se recuperar Tem tempo E tem futebol E tem futebol Para isso também Milton Chegamos ao final Da nossa transmissão Desta noite Aproveito agora Para agradecer Aqui ao Mauro Betting Que me ajudou muito Durante esta partida Muito obrigado Mauro Sempre um grande prazer Tabelar E trabalhar com você Milton Até a próxima gente Bom Apresentamos um futebol Maravilhoso No primeiro tempo Passe de bola Toques bonitos Chutes Precisos O Magoelero Realmente fez defesas incríveis Segundo tempo A gente também teve bons momentos Mas foi uma bola parada Que Concluiu o jogo Que Deu resultado Para o Inter de Milão E perder faz parte Melhor perder no mais difícil Que ganhar no mais fácil E é isso Espero que vocês tenham gostado Gostou da curtida Aquela comentada Compartil Se for possível Se não for inscrito Chega mais Se inscreva no canal Até a próxima E eu fui 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 Amém. Amém.